Lá no programa eu falo que a gente tem vários perfis, tem aquelas pessoas que são aprendedoras. Basicamente elas estudam, 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 estudam e parece que sempre falta alguma coisa. Falta sempre alguma coisa, eu nunca me sinto preparado o suficiente, eu nunca me sinto pronto o suficiente. E eu fui assim por muito tempo. Eu tenho essa característica do aprendedor. Eu estudo, 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 mas eu fico com medo de ir para a ação. Eu fico, eu tenho medo de perder dinheiro e eu não vou, sabe? Quando eu decidi investir por conta própria, eu rompi essa barreira. Eu consegui executar, só que aí eu perdi dinheiro e aquilo me deu um, parece que um soco na boca do estômago. Não tenho, acho que eu não tenho outra expressão melhor para falar isso. E aí existem pessoas que vão passar a vida toda sendo aprendedoras e nunca vão para a ação. Só que é por quê? E por que aconteceu comigo? Porque não tem um método. Então o que você precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos. Você não precisa estudar investimentos, você precisa ter um método claro de investimentos. Quando você tem um método claro de investimentos, você consegue investir e ter resultado. No momento que você não tem um método, você tem dúvidas. Você precisa ter um método claro, o método do investidor sempre em alta. E confiar nele. Seguir esse método. Seguir, quando você segue o método, você sabe o que tem que ser feito.